Prezada página em branco, aqui estou eu novamente depondo, me encontro nesse lugar onde tudo parece em suspenso, estou nesse lugar onde quem não possui nenhum caminho, possui todos. Aqui estou eu, uma mistura de pensamento, sentimento e sensações num mundo repleto de abismos, nesse lugar onde não há garantias nem mimos. Meu coração parece ter as batidas pré-estabelecidas, nenhuma a mais, por isso prossigo aqui com toda urgência. Ao escrever, deixo um relato, mais um no meio de tantos. Subo as escadarias da vida e, às vezes, tropeço. A vida cria as suas feridas ao mesmo tempo em que me afaga. Passo mirtiolate, esparadrapo, algodão. Além de tudo saliva, muita saliva. Vou de letra em letra, buscando as combinações possíveis, as frases corretas e, assim, reinvento meu silêncio. Removo a página amassada e recomeço novamente. O que você percebi? S Certificado Para a gente O que você percebe? E se você percebe? Bade, byça.